As forças sírias conquistaram mais um bairro de Alepo. As imagens rodadas pelo exército mostram os tanques a avançar no bairro, conhecido como Zona de Alojamento Jovem, na parte leste da cidade. As zonas de Alepo, ainda nas mãos dos rebeldes, são cada vez menos. O tempo começa a escassear, enquanto a Cruz Vermelha continua as negociações com o governo de Damasco para a abertura de corredores humanitários. A situação dos civis é cada vez mais dramática, como lembra o enviado especial da ONU à Síria. O inverno chegou. Há 400 mil pessoas afetadas, incluindo aquelas que estavam já numa situação muito desconfortável, mais os cerca de 27 a 30 mil deslocados, e pode haver mais. Precisamos de um programa de inverno. A Europa entrou em pânico por haver 400 mil refugiados da Síria em todo o continente. Esse é o número que há só em Alepo Oriental. Os comentários dos dois responsáveis da ONU chegam um dia depois das imagens impressionantes que correram mundo do rescaldo de um bombardeamento que matou dezenas de civis em Alepo.